Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Elivelto Alves, mais um videozinho aqui começando no canal Hoje é o dia que eu vou levar pra trocar o óleo do boletinha, não sei se vocês lembram, no primeiro videozinho que eu fiz aqui no canal Eu falei que tava saindo pra trocar o óleo, mas naquele dia não deu certo, aconteceu um monte de coisa, eu tive que ir trabalhar, acabei deixando Não consegui ir trocar o óleo, agora eu estou indo hoje, ver se consigo achar um local aberto pra trocar o óleo De lá pra cá várias coisas aconteceram, tentei outra vez, uma outra vez eu fui na oficina lá trocar o óleo perto aqui de casa Cheguei lá, não tinha mecânica pra trocar o óleo, imagina, a oficina tava aberta, cheguei lá pra trocar o óleo, ia trocar o óleo e filtro Mas daí não tinha mecânica, certo? Agora eu tô indo lá agora, só esperar a conclusão passar E eu vou aproveitar também pra andar com o carro, pra eu verificar se tá falhando ainda o carro Lembra que no videozinho anterior eu falei pra vocês que tinha dado ruim ali no carro que tava pipocando? Liguei ele pra sair da garagem aqui agora há pouco, também deu pra estar pipocadinho, então eu não sei o que tá acontecendo Eu vou dar uma volta com ele, que é um pouquinho longe, então eu vou conseguir identificar agora se é somente na hora de trocar a marcha que ele tá dando aquela pipocada Ou se é andando, também tá falhado, caso for, eu vou lá trocar o óleo e se der tempo já passo numa oficina mecânica também pra dar uma verificada nessa parte aí também Beleza? Então eu vou fazer esse videozinho rapidinho só pra contar o que tá do goletinho, pra ver que ele tá sujo ainda de novo Ele fica aqui, joguei ele na garagem lá, mas já sujou tudo ele, certo? Vou lá trocar o óleo, tomara que dê certo, se der certo eu faço um videozinho pra vocês contando E também já passo o veredito ali, o que aconteceu com esse carro, se tá falhando realmente O que tá acontecendo ele tá falhando, beleza? Até daqui a pouco, valeu galera! Fala galera, então acabei de voltar ali do rolê que fui fazer pra trocar o óleo do carro E acredito que se quiser, não consegui achar o local pra trocar o óleo do carro Saí um pouco tarde de casa também, hoje no sábado né, então acordei um pouquinho mais tarde Fui sair pra achar o local, fui aqui perto de casa, tava lotado de carro, cara E o cara falou que não ia ter como trocar o óleo, não ia trocar o filtro pra mim ali Aí saí e dei mais uma volta ali na cidade pra ver se eu encontrava Eu não achei nenhum lugar aberto, nada tudo lotado Então é complicado, realmente porque só tenho final de semana, realmente sábado pra fazer essas correrias Então por isso que às vezes eu gosto de conseguir arrumar o carro, levar pra arrumar alguma coisa Porque só tenho final de semana, durante a semana trabalho o dia inteiro Quando eu cheguei em casa às 6 horas da tarde, já tá tudo fechado né, então realmente eu não consegui trocar o óleo do carro Eu percebi realmente que a hora que eu tô andando ali com o golzinho aqui, a hora que eu troco a marcha Ele acaba daquela afogadinha, parece que ele vai afogar, mas ele não morre o carro Ele engasga, você acelera, ele sobra o jeito do motor, aí que ele vai, sabe Até parece que tem alguma coisa ali com problema segurando o carro Parece que tem alguma coisa que tá segurando ali, mas é só hora que troca de marcha Porque depois que você engata a marcha e acelera, ou a rotação sobe, o carro vai de boa, vai tranquilo, não acontece nada Então é só na hora que eu baixo a rotação pra trocar de marcha, ou que eu vou arrancar o carro em primeira Que tá acontecendo nessa situação ali Eu tô achando que pode ser alguma coisa do carburador, cara, alguma sujeirinha Eu acho estranho porque ter acontecido isso, que a única coisa que aconteceu de errado Falei pra vocês no vídeo anterior né, foi aquela situação de ter matado a bateria do carro Mas eu acho que isso não ia interferir em nada, em relação do carro funcionar andando ou não Porque eu fiz o carro funcionar, tá tudo certo, bateu, pegou, tá normal Então é só essa situação ali mesmo Então até que se eu for fazer um vídeo anterior, eu mostrei pra vocês ali, acelerando ele normal Tá dando nenhum problema Então eu acho que tem alguma sujeira de um carburador Eu tava conversando com meu amigo agora há pouco ali, ele deu a ideia de pegar e tentar Vou abrir o carburador, ver se consigo fazer um vídeo pra vocês Vou abrir o carburador ali, verificar ele Acho que ele, pra pesquisar certinho Mas ele falou pra mim jogar WD-40, ele pra dar uma limpeza Ou querosene, pra ser uma coisa assim Eu vou pesquisar bem certinho pra ver se tem alguma coisa dentro do carburador que pode ser ali Dependendo do que for galera, eu falo pra vocês e eu aviso aí, faço um novo videozinho mostrando Mas é isso aí mesmo, cara, golzinho quadrado, boletinha, é isso aí mesmo, cara Então você tem que estar preparado pra tudo que pode acontecer do nada Ele dá ruim, dá algum problema e você não pode desesperar, né, cara Tem que saber que esse teu carro é um carro dos anos 90, né, cara Tem que ficar mais de 20 anos que esse carro que tá funcionando, tá andando Tá ali, não acontece, né, cara Só não pode desesperar e desacreditar do carrinho Logo logo ele tá de boa de novo, conseguir fazer ele arrumar Se eu mexer ali e não conseguir melhorar o desempenho dele ali Realmente eu vou ter que levar ele durante a semana Sei lá, chegar um pouco mais atrás do trabalho e levar ele na oficina pra ir pra arrumar Beleza? Valeu galera, falou, até mais, tchau, tchau E aí